Fala pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia. Vamos descobrir o pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa por você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, e vamos descobrir o pensamentos, sentimentos e a atitude dela por você no dia de hoje. Mentaliza e vamos descobrir. Ó, lembrando a vocês, peço que compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, gente. Exatamente isso, nove cartas. Montinho 1 feito, ó, baralho claro. O montinho 2, o baralhinho azul. Pensamentos, sentimentos e a atitude da pessoa com você no dia de hoje. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, tá? E se inscreva também no nosso canal do Instagram, Enigma do Oriente. Nosso canalzinho lá do Instagram. Vamos descobrir aqui qual é o pensamentos, sentimentos e a atitude da pessoa por você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa que você tem amor aí, essa pessoinha que você gosta. Escreva no comentário, pessoal, a cidade, o país, o estado que você está falando pra você poder participar, interagir com a gente, né? Pensamentos, sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta por você no dia de hoje. Vamos ver, vamos descobrir aí? Canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. Montinho 1, baralhinho roxo, montinho 2, baralhinho azul e o montinho 3, o baralhinho branco. Pensamentos, sentimentos e a atitude por você da pessoinha que você gosta no dia de hoje. Afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção número 1. Quais são os pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje? Sentimentos. Atitude, gente. Qual é a atitude? Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1, quais são os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje aqui? Gente, essa pessoa está carregando o mundo nas costas, tá? O sentimento que ela tem, o pensamento que ela tem em relação a isso, que ela está no caminho de espinhos. Qual o caminho de espinhos? Se é o pensamento sobre você. Se a pessoa está achando que com essa barreira, com esse desgaste, com esse término que teve entre vocês, ela está totalmente sem caminho, o mundo está caindo nas costas dela. Por quê? Porque sem você, essa pessoa se encontra desgastada, essa pessoa se encontra mal, essa pessoa não está sem energia nenhuma pra nada, essa pessoa está muito mal sem você. Esse bloqueio, esse afastamento aí, deixou essa pessoa muito mal. E o pensamento dela é resolver isso. Essa pessoa está com muita esperança de resolver isso. Ela quer abrir esses caminhos, ela quer resolver esse bloqueio, ela quer te buscar, ela quer mudar essa situação. A energia dela é mudar essa situação que pra ela não ajuda em nada. O que essa pessoa sente por você, gente? Essa pessoa quer o início com você. Essa pessoa tem amor, tem paixão, tem desejo. Essa pessoa, ela quer uma grande oportunidade com você, por quê? Ela quer trazer uma estabilidade pra essa relação, ela quer um compromisso sério com você. Longe de você, essa pessoa fica sem caminho, então você mexe muito com a cabeça dessa pessoa. E longe de você, ela não tem caminho. Os sentimentos dela por você são sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, tá? Como ela vai agir? Ela vai te oferecer estabilidade máxima, ela vai querer assumir um compromisso com você, ela vai querer um noivado, um casamento, uma união, seja qual for a união. Porque tem amor, tem desejo, tem paixão. Essa pessoa realmente só tem você na mente dela. Só que ela não sabe como consertar as coisas. Ela é uma pessoa muito parada pra consertar as coisas. A energia dela não está ajudando no momento. Então, essa pessoa pensou em você dessa maneira, esse foi o sentimento dela e a atitude que ela pretende tomar, tá, pessoal? Mas, lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2. O pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. A atitude dessa pessoa, ou o sentimento, né? Desculpa. A atitude, o que ela vai fazer. Vamos descobrir aí. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu a opção 2, qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Aqui, essa pessoa quer ter um encontro com você, gente. O pensamento dela de te encontrar, o pensamento dela é um pensamento de trazer novidade pra essa relação. Por que isso? Porque essa pessoa, ela sabe que as coisas não estão muito legais entre vocês. Aconteceu alguma coisa aí que trouxe um certo abalo pra essa relação aí, tá? Eu vejo que o clima ficou um pouco pesado, as coisas não estão tão favorecidas assim. E essa pessoa quer consertar essas coisas. Ela quer sentar, ela quer se encontrar com você pra sentar e consertar as coisas. Porque ela tem esperança que as coisas possam melhorar entre vocês. Porque no pensamento dela, existe amor na relação de vocês. Ela acha que você já ama e você também tem amor por ela, entendeu? Vice-versa. E ela quer celebrar com você. O pensamento dela é de celebrar, de consertar as coisas, de curar o coração e de consertar o erro que foi aí, né? Aonde ou quem errou, qual foi o problema feito aí. Essa pessoa pensa em consertar. Qual a linha de sentimento dela? Ela quer te mandar uma mensagem, ela quer abrir o coração dela pra você. Ela quer falar pra você o que ela pensa, o que ela sente. Ela quer falar do amor que ela tem por você. Ela quer falar pra você que você já tá enraizada dentro do coração dela. Que quer ter prosperidade amorosa com você. Que ela quer você na vida dela pra somar sempre. Ela vai agir como? Com mais leveza. Vai agir com mais alegria. Vai agir com mais clareza. Ela quer trazer uma segurança pra essa relação de você, de vocês, pra tentar tirar esse distanciamento, esse bloqueio. Eu vejo que muitos aqui não estão se falando. Ou se estiver falando, está muito fria essa relação de vocês. E ela quer tirar esse peso da relação. Ela quer mais leveza pra essa relação aí. Pra que vocês possam acertar as coisas. E vivenciar junto esse amor que é tão bonito, gente. Existe amor aqui das duas partes, tá? Claro, pra maioria das pessoas que escolheram essa opção. Mas lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, o baralhinho claro. Qual é o pensamento da pessoa por você no dia de hoje? Qual é o sentimento? E qual é a atitude? Qual vai ser a atitude? Vamos lá, pessoal. O montinho 3 tá pesado, hein? Gente, qual são os sentimentos dessa pessoa por você? O sentimento dessa pessoa por você é um sentimento... O pensamento dessa pessoa por você é um pensamento de ter vitórias com você. Essa pessoa quer ter caminhos com você. Essa pessoa quer tirar qualquer tipo de barreira que possa estar impedindo vocês de estarem juntos, tá? Essa pessoa entende que o momento é muito favorável pra vocês acertarem as coisas. Por quê? Eu vejo aqui um desgaste muito grande na relação de vocês. Eu vejo uma energia pesada. Eu vejo uma energia de desconfiança, de muito orgulho, tá? Apesar de ter paixão, apesar de ter desejo, tem muito orgulho nessa relação. E por isso vocês acabam trazendo um peso pra relação. Aí vem o sacrifício, aí vem a energia pesada, aí vem a desigualdade, aí vem as cobranças. E isso não é legal. Aí a relação entra numa energia não favorável. E essa pessoa quer corrigir isso, tá? Porque na linha de pensamento dela, ou ele sabe que fez besteira, ele ou ela, ou foi você que fez a besteira. E sabe que tem que ser consertado. Na linha de sentimento, o que essa pessoa sente? Bom, essa pessoa está no racional, mas tem amor, tem clareza, tem paixão. A mente dessa pessoa está melhorando, está se abrindo. Aqui eu vejo que realmente vocês estão separados um do outro. Há um distanciamento, há um afastamento aí, pela mente, tá? Por isso que eu falei que está no racional. Existe amor, mas vocês estão distantes, tá bom? Mas eu vejo aqui que esse afastamento foi pela mente e não por amor, porque o amor é total entre vocês aí. É só uma má fase que vai ser resolvida. Qual vai ser a linha de ação que essa pessoa vai fazer? Ela não vai fazer nada. Vai esperar que você faça, tá? Por quê? Essa pessoa entende que o relacionamento está desigual, tá? E ela quer que você conserte. Ela vai ficar parada e esperando. Eu vejo aqui muitas dúvidas, tá? E eu vejo aqui que esse relacionamento existe amor. Aí vai ficar na mão de você, consulente, para saber o que você faz, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Mas é lógico, gente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço.